E aí gente, bem vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou estar trazendo o jogo John Doe. Então, bora lá. O jogo parece que tá numa tela bem minúscula o negócio, mas acho que dá pra jogar. Pelo que eu vi, joga com as setinhas. New Game. Full Screen F1. Ah, é pra abrir em Full Screen. Não é pra jogar, né? Ok, espaço pra seleção. É, uma pequena pausa aqui, porque eu acabei colocando e conseguindo pôr o jogo em tela cheia e ele ficou grande demais pra tela pra conseguir ser gravado. Eu tomei susto. Eu consegui o final do jogo, mas o jogo é muito curto, então são 6 minutos de gravação e eu mais ou menos... Fiz merda. Muita merda. Ok, desculpa, mas... E eu sei agora do que o jogo se trata, mais ou menos. Vou até fazer um final diferente do meu. E dessa vez vou gravar certo o negócio. Ok. Ok, então bora lá dessa vez gravar o bagulho direito. Vamos ao jogo. Ai, meu Deus do céu. Sei agora os controles. Cima, baixo, espaço. F5 pode deixar a tela cheia e fuder sua gameplay inteira. Tá. Acordei. E... Ah, que oração. Merda, acabei dormindo demais. Eu acho que... Eu preciso me apressar, senão eu não vou conseguir ir pro trabalho. Eu deveria tomar um banho? Na última vez da escola... Na última escolha que eu tomei, eu tomei banho. Encontrei o cara no ônibus. Fui no trabalho. Ele perguntou se podia botar pra minha casa. Eu disse que não. Eu fui na minha casa. Encontrei uma bagulha estranha na cozinha. Lá, depois da cozinha, eu fui assistir o negócio. O maluco me encontrou. Eu basicamente perguntei pra ele... É... Ele perguntou se podia ficar. Ele não me deu a escolha de recusar. E eu vou... Deu uma loucura e acabou. Então, dessa vez eu não vou tomar banho. Porque eu acho que se eu não tomar banho, eu não atraso. Eu não encontro com ele no ônibus. Ah, eu acho que posso ir outro dia sem tomar banho. Eu tô vendo que alguém na... Na estação de gás, não. No... Lugar que vem de gasolina, vai perceber de qualquer jeito. Esqueci o nome do lugar, como é? Enfim... E aí eu encontrei com ele no ônibus de novo. O que é estranho, porque... Se eu tomei banho, eu deveria estar atrasado. Mas enfim, esse cara tá me encarando o que eu que tenho. Você acha ele fofo? Na última vez eu disse que sim. Dessa vez eu vou dizer que não. Ah, de jeito nenhum. Ele é muito estranho. Parece que é estranho, enquanto ele fica sorrindo. Eu nem acho que ele se quer piscou. Eu nem acho que ele se quer piscou. De qualquer jeito, olha para o trabalho. Oh, dialento. Hã? Ah, é aquele estranho de novo do ônibus. Oi. Oi, como eu posso te ajudar? Você tem um cheiro bom. Não, eu não tenho. Quatro dias sem tomar banho, foi o que eu vi na última gameplay. Pulei três, conheci quatro. O que eu posso fazer por você? Você precisa de alguma coisa? Qual é o seu nome? Você. Esse é definitivamente um dos nomes que já escutei. Meu é... Você pode me chamar de John Don. Ok. Você vai fazer alguma coisa depois do trabalho? Vou. Pode ser, mas eu disse que não. Mas é uma coisa diferente. Ah, é. Vai ficar... Eu vou ficar ocupado depois do trabalho. Eu tenho coisas para fazer. Sabe como é, né? Hã? 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 Então, você precisa de alguma coisa? Hã? Tá estranho. Finalmente alguma coisa para o trabalho. Eu não posso... Eu não posso esperar para chegar em casa e dormir. Oi? Ai, meu Deus. Você me assustou. Você gosta de ser assustado? Não. Não. Eu não gosto. Eu odeio ser assustado. Eu corro de um filme de tempo totalmente por essa razão. E não, mas eu coloquei sim. Eu levei um nip-sker, mas não foi um nip-sker forte. Então, ok. Acho que dessa vez eu não vou levar menos ainda. Você é fofo quando está assustado. Hã? Eu posso ir para casa com você? Última vez eu disse que não. Nesse momento eu posso, porque ele vai aparecer na minha casa de um jeito de outro. Então, é melhor que seja convidado, né? Eu acho... Você não deveria convidar estranhos para casa. O que é engraçado, porque o último mês eu disse isso. Ele disse, nós somos estranhos. Nós praticamente somos melhores amigos. Mas enfim, né? Oh! Mas não se preocupe, nós é estranho. Você me conhece. Tá. Ele está me seguindo. Se você quiser, pelo menos eu chamei ele, né? Ah, estamos aqui, né? Ele não está aqui. Talvez ele não saiu do ônibus. O que é provavelmente uma coisa boa. Ah, tá. Eu meio que estou com fome. Devemos comer? Não, porque tem um negócio estranho na cozinha. Pelo que eu vi da última nip-play. Nah, eu já não achei o suficiente no trabalho. Acho que é melhor só relaxar esses interventes na cama. De dormir. Hum, estou tão cansado. Final 3. O Do perdeu o interesse. Oh! Tá. Isso é bom. Mas peraí que está tão desesperado para me encontrar. Não faz sentido isso aí. Ok. Eu vou jogar só 3 sinais. Tentar conseguir algo diferente. Sendo que eu joguei o primeiro e acabei não gravando. Então eu deveria gravar 4. Na verdade. Eu não sei. Eu vou gravar pelo menos umas 15 minutos de gameplay se der. E são 11 minutos de gameplay. Então ok. Bora mais um. Então é basicamente só testar as combinações para ver o que acontece. Ok. Para mim esse jogo seria mais longo. Bibi, bibi. Tá bom. Eu vou adiantar os diálogos. Só para até chegar a hora alguma coisa diferente. Tá. Dormi demais. Pá, pá, pá. Devemos tomar um banho. Dessa vez eu vou tentar não tomar banho e fumo nele. Fumo atrasa. Não vou tomar banho porque ele gostou do meu cheirinho. Encontrei com ele. Ok. Tá me encarando de novo aí. O que foi, meu irmão? Achei ele fofo? Sim. Muito fofo. Ai, ele tá nojento. De jeito stalker. Tá. Ok, hora do trabalho. Vou encontrar ele agora. Ai, que dia lenta. Ah, é aquele estranho do ônibus. Oi. O que? Oi, eu posso ajudar o senhor? Você cheira bem. Ah, ok. O que eu posso dizer para você? Precisa ir em alguma coisa? Qual é o seu nome? Não sei de nome. Ah, eu não... Então, ok. Tem uma criança, tem sangue, tem um bocado de coisa. Você pode me chamar de John Doe. Ok. Você tá fazendo alguma coisa para o trabalho? É bom não. Tô livre. Só de nada porque pergunta. Ok. Ok. Tô estranho. Normalmente depois do trabalho, eu mal posso esperar para chegar na casa e dormir. Oi. Oh, você me assustou. Você gosta de ser assustado? Gosto. O João diz que não, mas ok, né? Ah, mas só quando eu quero. Eu não gosto que as pessoas pulem assim do nada para me assustar. Você é fofo quando você é assustado. Oh. Eu posso ir para casa com você? Pode. Tá. Eu acho. Tá. Até agora tá a mesma coisa. Agora eu acho que ele não vai perder o interesse em mim. Ele tá me seguindo. Ok. Estamos aqui, né? Ele não tá aqui. Será que ele tá saindo do ônibus? Acho que provavelmente isso é uma coisa boa. Ok. Da última vez, eu não fui nada. E ele não apareceu. Na primeira gameplay que não gravou, eu fui para a cozinha e comprei. Um bagulho e ele apareceu. Então eu vou para a cozinha comer alguma coisa. Mereço uma recompensa. Mas o que deve ser aqui? Ah, eu fiz alguma coisa nojeta. Ai, meu Deus. Que merda é essa? Isso é tão ruim. É como se fosse sangue. Acho que eu vou vomitar. Ok. Parece diote, né? Que coisa nojenta. Eu perdi meu apetite. Acho que eu vou relaxar e tu tá assistindo o TV antes de dormir. John Doe, o que você tá assistindo? Ai, como tu entrou na minha casa? Você me deixou entrar, idiota. Você é tão esquecido, não é mesmo? É, eu deveria ter falado no invés de John tá bobo. Acho que isso enquadraria mais. E o que tu tá falando? Você pode sentir, não pode? Tem água aqui entre a gente. É, eu vou me apaixonar. Eu estou apaixonado por você. Você me ama? Você me ama? Sim, 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 sim. Ah, caralho. Você é tão amável. Ai, caralho, bundão. Eu te amo tanto. No final 2, ele realmente ama você. Ok. Ah. Eu não imagino como eu posso conseguir um final diferente desses agora. Então é isso. Ok, tentar a última vez e tentar fazer alguma coisa diferente. Acho que esse é um jogo que eu não ia pra esquerda, pra ser honesto. Ainda bem que não é. Mas tá bom. Bora ver o que vai rolar dessa vez. Dá outra combinação. E se eu fizer tudo o que eu fiz, só que eu não for tomar... Eu não for na cozinha. Ou se eu for na cozinha e não for dormir. Assistir, não sei. Tá. Bora adiantar. Não, eu tomei banho, merda. Tá. Dá pra conseguir alguma coisa diferente com isso, talvez. Acho que se eu tomar banho, tu tá aí em cima dele. Não. Acho que eu tenho que afastar ele a todo custo. Acho que eu tô perto de cima dele tomando banho, né? Ok. Aqui, olha pro trabalho. E não vai falar que ama o meu cheiro agora, porque eu tomei banho, né? Ahn... Ué, aquele idiota do ônibus. Aquele estranho do ônibus. Oi! Oi, como você diz assim, ó... Qual é o seu nome? Tá, 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 tá. Pode me chamar de Doe. Ok. Você tá fazendo alguma coisa de trabalho? Eu não vou tá fazendo nada. Pode falar. Pode o que eu vou estar fazendo e minto pra ele. Só que aí eu demonstro interesse nele logo depois. Não sei, eu fico no meio-meio, porque eu tomei banho agora, né, velho? Eu quero que ele apareça. Tá. Então, eu vou tá fazendo algo depois do trabalho? Vou não. Pode passar lá. Ah, estranho. Ok. Oi. Vou ver se ele assustou. Você gosta de ser assustado? Gosto. Gosto. Ok. Pode ir comigo? Pode, cara. Se treta. Vamos lá. Ok. Ele tá me seguindo. Não é seguindo. Se eu chamei ele, ele tá me seguindo, né, cara? Mas ok, bora. Como é que eu tô com fome? Deveria comer? Não vou comer, não. Ah, já gostei demais do trabalho. Aqui só vou relaxar e assistir TV. Dessa vez eu não fui pra um negócio. E se eu não for pra TV? O que você tá assistindo? Ah, não tinha opção de não ir pra TV. Ah, ok. Como você tá na minha casa? A porta tava destrancada. Oh. Posso ficar? Ah! De novo, eu já vi isso. Também eu assisto de novo nessa porra. E que olho é aquele ali, viado? Na verdade, eu escolho por você. Eu sei que você quer que eu fique. Pra sempre. E sempre. E sempre, 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 sempre. Sempre, 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 sempre. Tá. Entendi. Final 1. O Diogo amou você. Lembrei do nome da Xuxa. Ela falou, a Xuxa me amou. Aí eu falei, a Xuxa te amou. Ela me amou mesmo. Eu falei, te amou. Ela, obrigada. Ela pegou a bolsa e eu fui acompanhando ela. Sem brincadeira, Dani. Aí ela pegou a bolsa, calçou o sapato e falou assim, acha que a Xuxa não me amou? Tá bom. Eu quero fazer um teste. E se eu só dissesse sim pra ele? Tentar jogar só dizendo sim pro maluco. Ou só marcando sim, na verdade. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Dormiu demais. Olha lá. Vai tomar banho sim. Tá, tá, tá. Achou ele fofo sim. Ok. E é lento, né? Ah, ele estranho do ônibus. Oi. Como se tá fazendo? Não, tá, 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 tá. De novo sim. Eu já li tudo isso. Não vou repetir não. Tá bom. Então eu vou tá fazendo assim. Não tá ocupado, tá? Tá bom. Você quer algo? Não, cara. Na verdade, se eu disser que eu tô ocupado e disser que ele pode vir comigo, não faz sentido. Tá bom, bora ver. Oi. Oi, você me assustou. Gosta de ser assustado? Gosto. Só um pouquinho. Tá, posso ir com você? Pode. Eu vou estar ocupado, mas eu acho, né? Tá. O que burro um pouco. Porque eu disse que eu tava ocupado depois do trabalho. Aí eu vou lá e chamo ele. Ele vai o quê? Me ajudar a fazer minhas economias? Tá. Ok, estamos aqui. Ele não tá aqui. Não veio com o ônibus. Eu vou pra cozinha. Bora comer um pouco. Tá bom. Nojento. Perdi mais de pit. Vou tentar relaxar, assistir TV. Estou cansado. Ah, ele perdeu interesse. Ah. Eu acho que eu já tinha feito isso. Não. Ah. Porra, ódio, caralho. Ok. O jogo... Iniciou. Que hora são? Tá. Merda, dormi de novo. Tá bom. Devei tomar um banho. De novo. Tente escolher as coisas tudo. De novo. Tá. Eu vou dizer que não. Não vou tomar banho, não. Você não precisa de um banho. Quê? Eu senti... Me senti estranho por um segundo. Ah, bem. É só um déjà vu, então. Que bonito, né, rapaz? Ele tá me olhando esse tempo todo, rapaz. Você acha ele fofo? Agora não. Ah, ele voltou. Sim, eu acho. Pera, quê? Ok. Ok, hora pro trabalho. Vou marcar tudo não agora. Vai, ele. Sai pra lá. Violento, né? Ah. Oh, é aquele... Cara, estranho do ônibus. Oi. Oi, eu me posso ajudar assim, ó. Você se cheirar bem. Ok, obrigado. O que eu posso fazer por você? Você não se lembra de mim ou você? Pera, como sabe meu nome? Verdade, ele lembrou. Ai, meu nome. Você pode me chamar de Jundel. Tá. Tá fazendo coisa pro trabalho? Tô não. Não, é claro que não. Quer sair? Ah. É... É o Maria, é o Maria. Ok. Pera aí, pera. Ele já foi. Eu não quis dizer isso. Por que eu disse aquilo? Finalmente, trabalho. Vamos só ir pra cama e dormir. Oi. Ai, meu Deus. Você me assustou. Pera aí, antes... Eu não queria perguntar, mas você sabe, né? Hã? Você gosta de levar susto? Não. Sim, eu amo. Me assuste, Joe. Me assuste mais. Não, é... O ônibus tá aqui, por favor. Não me siga, tá? Caralho. Ok. Tá me seguindo. Nessa vez eu não disse nada. Ok. Estamos aqui, eu acho. Ele nunca me seguiu. Eu tô em casa. Ok. Você gostou do presente que eu deixei pra você? O vaco olhou no jeito na cozinha? Que? Que presente? Ah, certo. Isso não aconteceu ainda. Por favor, aqui. Eu vou dar pra você. Tá censurado. Que nojo. O que é isso? Ah... Eu preciso me afastar de você. Por favor, não me siga. O que é isso? Esse não é o meu quarto. Isso cheira horrível. Tá tudo bem, hein, meu amor? Eu tô saindo. Ué, a porta não tem olhos. Eu preciso sair daqui. Ah, eu odeio quando faz essas edições horríveis, velho. Que nojo. De olho. Você não vê, meu querido. Você sempre esteve aqui. E eu vou fazer questão que você nunca saia. Final 4. Sim. Peraí, não tem o final. Tipo, se eu botar só assim, Será que tem o final que eu vou botar só não? Acho que não. Será? Ok. Legal. Eu vou tentar o final só com não. Só pra ver. Tá, mas vou pular dessa vez. Vou aguentar as coisas. Geração. Vip, vip, pop, pop. Ok, dormiu demais. Tá. Não, tomei banho. Pra ver. Tá, esse cara tá me observando. Achei ele fofo? Não, acho fofo. Ele não piscou. Hora do trabalho. De alento, tá? Oi, aquele estioto do cara estranho do ônibus. Oi. Tá, pode ajudar sim. Você cheira bem? Cheira ou não? Pode me ajudar alguma coisa. Qual é o seu nome? Você. Pra roubar. O meu é. Mas pode mais de jondol. Ok. Você fazendo o meu trabalho? Vou voltar não. Também não quero você perto de mim não. Tá, fala. Estranho. Finalmente pro trabalho. Oi. Você me assustou. Gosto de ser assustado ou não? Não gosto. Você é fofo quando é assustado? Tá. Não, não pode. Nem te conheço. Tá, sai. Não me siga. Ele tá me seguindo. Ok. Ok. Tá, tá. Cheguei em casa. Não vai comer. Tem bagulho de estar na cozinha. E ok. Eu acho que eu passei a noite de boa. Só marcar não. Não tem meu final em específico novo. Essa não é a minha casa. A minha casa não apareceu assim antes. Que horas são? Compre um diário dos sonhos. Ou eu acordei no horário certo. Deveria. Agora tem tempo suficiente pra tomar um café da manhã e tomar banho. E a casa tá totalmente diferente. Deveria tomar banho? Tem tempo agora. Tome banho. Parece ótimo tomar banho agora. Eu acho que... É bom tirar minha camisa suada da última noite. Eu queria poder lembrar do que eu me sonhei. Ah, foi tudo um sonho dele, velho. Ué, ok. O ônibus é totalmente diferente, cara. O ônibus tá mais ruim que o normal. É estranhamente sozinho. Below and move. Ok. Oh, caralho. O John Doe de verdade. Ele é muito fofo. Eu gostei dele assim. Ah, tem alguém ali. Ele parece familiar. Você acha ele fofo? Agora ele tá fofo. É, é bem fofinho. Mas é meio sem graça de qualquer jeito. Ok. Caralho, tá tudo diferente. Ok, hora de trabalhar. Tem um pouco... Tem sido de um meio lento. Eu quase acabei dormindo no meu trabalho. Oh. Oh, é aquele cara do ônibus. Oi. Oi, eu posso ajudar o senhor? Qual é o seu nome? Ah, meu nome é você. Você pode ver na minha nametag. Ah, que nome lindo. O meu é. Ah, bem... Bem, só me chame de John Doe. Só Doe pra previar. Ok. Então, você vai fazer alguma coisa depois do trabalho? Ai! Rapaz, assim, você não brinca comigo? Tô, não. E aí? Não, tô fazendo nada não. Por que eu te pergunto? Ah, talvez a gente pode sair, então. Ou... Eu não sei sobre isso. Quer dizer, a gente acabou de se conhecer. Ah... Bem, só tem um jeito de conhecer outra pessoa. O que você achou assim comigo? Eu acho que... Eu vou pensar sobre isso, tá? Ah, esse é quase o sim. Então eu vou aceitar. Bem, ele parece bem... Legal. Talvez seja divertido. Ou será que meu sonho foi para a premonição? Que dia é longo. Mas eu não vejo o John por aqui. Talvez ele tenha desistido. Oi! Oh, tu me assustou. Ai, desculpe. Eu tenho a tendência de assustar as pessoas por acidente. Você gosta de ser assustado? Ah, eu gosto, né, velho? Então, eu acho que... Bem, na maioria dos filmes de terror, os videogames e tudo. Sim. Mas eu não gosto quando as pessoas se aproximam de mim sem eu saber. Ah, mas você é fofo quando você fica assustado, sabia? Ah, eu julgo muito pela aparência, rapaz. Ah, obrigado, eu acho. Então, eu posso ir para casa com você? Hum, desculpa, mas não. Porque está de noite. E... Cara, mas eu disse para ele que eu ia querer sair com ele. Eu não sei, cara. Eu não sei, cara. Cara! Então, eu posso ir para casa com você? Ele está fofo agora, mas não é um estranho para a minha casa. Não é algo que eu tenho como, mas ok. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Não, não vai não, velho. Desculpa, velho. Fica aí na tua cama, no negócio. A gente se conhece. Depois está para a minha casa, tá bom? Eu não sei. Eu acho que eu deveria convidar estranhos para a minha casa. Oh, achei que a gente já se conhecia nesse ponto. Mas, quer dizer, se eu tenho um jeito de conhecer alguém, né? Eu não sei. Acho que só vou ir para casa. Talvez depois, tá bom? É, eu fui gentil, né, cara? Eu disse, ah, depois. A gente foi assim, velho. O John não entrou no ônibus. Bem, ele provavelmente é para melhor. Estou tão cansado. Fiquei mal por ele agora, né? Se eu quero voltar para a minha casa e... Ah, a porta está destrancada. Cara, troca essa fechadura, maluco. Desde o teu sonho. Tenho certeza que eu fechei a porta antes de eu sair. Oi, alguém em casa? Ah! Oi, você. Ah, dou o que você está fazendo na minha casa, mano. Você sabe. É bem injusto. O que você está fazendo? Vivemos na sociedade. É muito injusto que você nem sequer me dê uma chance. Sabe, eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo o que eu achei que você gostaria. Eu fiz tudo o que você queria. Ah! Vai se fuder. O negócio nem foi de dar jumpscare. O que tem de errado comigo? Você não me ama? Rapaz, amar uma palavra forte assim, cara. Qual é? Ele não está me forçando a dizer dessa vez. Graças a Deus, pelo menos. Mas bora lá. Eu amo ele? Não. Porque ele quer me matar. Já me matou algumas vezes. Mas ele era bonitinho antes? Era. Eu não te amo. Você não me conhece, cara. Você é só um stalker. Eu quero que você me deixe sozinho, tá, dou? Eu. Eu não entendo. Eu fiz tudo certo. Por que você não me ama? Por que? Tchau, dou um. Não me deixe. Eu não quero que eu sozinho. Maluco, tu vai pagar meu monitor, viado. Por favor, não me deixe aqui sozinho. Final seis. Abandonado. Caraca. Ok. Agora eu quero fazer o final de dar certo com ele agora. Ok. Eu vou dar um pause pra adiantar a história. Então eu vou seguir todo o primeiro final pra voltar nisso aqui. E a gente se vê daqui a pouco. Pronto, voltei ao jogo. Essa aqui é a parte onde o personagem acorda. E uma coisa que eu reparei agora, que os cenários da primeira parte são basicamente esse cenário distorcido, cara. Tá. Toma um banho. Vou tomar dessa vez sim. Ficar cheirozinho. Ai, tem cabelo no... No ralo. Tá. Não tem ninguém ali. O Joe bonitinho aparece. Tudo é em cima dele, véi. Dessa vez eu for full. I love you, John Joe. John Doe. Tá? Bora ver o que rola. E pelo menos o outro ele não me matou. Nas vezes que ele me matou, aparentemente foi insônio. Que é menos mal, eu acho. Tá. Oi. Oi. Como posso ajudar o senhor? Qual o seu nome? Ah, meu nome é você. Meu nome é Gametag. Ah, que nome lindo. O meu é... Ah, bem... Você pode me chamar de John Doe ou só Doe pra abreviar. Ok. Então, você vai fazer alguma coisa pro trabalho? Vou ou não, Leia? Não, não precisa fazer nada não. Por que é a pergunta? Ah, talvez a gente pode sair, sabe? É, eu não sei sobre isso. A gente acabou de se conhecer. Ahn... Bem, eu tenho um jeito de conhecer alguém, então tenta a chance comigo. Bem, acho que eu vou pensar nisso. Esse é quase o senhor, eu vou aceitar. Bem, pelo menos ele é... Apaixonante não, ele é esforçado. Talvez seja legal. Meu dia é longo. Eu não tô vendo o Doe por aqui. Talvez ele tenha desistido. Oi! Ahn, você me assustou. Ah, desculpa. Eu tenho a tendência de assustar as pessoas sem querer. Você gosta de ser assustada? Ah, um pouquinho. Mas só em jogo. Eu não gosto quando as pessoas pulam em mim do nada. Ah, sabe. Você é fofo quando fica assustado. Obrigado, eu acho. Então, eu posso ir pra casa com você? Vai, véi. Bora. Eu acho, mas... Sem brincadeira, tá cara? Ok, eu prometo. Peraí, meu personagem falou alguma coisa muito rápido ali, que a coisinha voltou pra ele. Ou, o Doe não entrou no ônibus. Bem, provavelmente é pra melhor. Tô mega cansado. Tô afim de... Tocar berimbau hoje, não. Ah, eu acho que eu vou estar pra cama e... Ah, a porta tá destrancada. Não sei tudo que eu tranquei antes de entrar, de sair. Oh. Oi, alguém aí? Eu acho que nem... Oi, você. Ah, Doe? O que você tá fazendo na minha casa? Você sabe, é bem injusto, sabe? O que você tá falando? É bem injusto que você nem se quer me dar. Eu acho que eu te dei uma chance, filha da puta. Não vem, não. Eu fiz tudo certo. Eu fiz tudo o que você queria. O que você gostava. Eu fiz tudo o que você queria. Ah... Não gosto de você assim. O que tem de errado comigo? Você não me ama? Amo, Doe. Tá, amo, boboi. Meu mozinho. Bom, eu... Eu acho que mais de você, Doe. Mas não quando você tá pretendendo ser alguém que você não é. Não seria o ideal forçar você a mudar, sabe? E eu acho que... Eu me lembro de você agora. A gente se viu antes, a gente não se viu? Toda noite. Doe. Nós vamos continuar nos encontrando assim, não vamos? Nesse lumping que não acaba. Então... Então, deveríamos pelo menos ver o que vai acontecer. O que pode acontecer. Final 7. Um sonho se tá na verdade. Ah, ele no finalzinho aqui, ó. Que fofinho. Ah, gostei o final, velho. Ok. Gente, esse foi John Doe. O joguinho que me recomendaram. Que ganhou a votação. E é isso. Espero que... Esses próximos vídeos a gente tá fazendo por votação. Já que tem gente votando. Teve 9 ou 5 votos na última votação. E é isso. Vou continuar tentando fazer vídeo por votação. Porque é assim que eu descubro que vocês gostam, né? E eu acabei gostando também muito desse joguinho. Meio bizarro. Valeu alguns sustos. Mas foi bem legal. E... Desse jeito. Finalizo o vídeo de hoje. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. E valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.